Ora, boas pessoal, aqui está de volta a ir para uma compra espetacular. Ora, Europa, Alemanha e Mercedes. E pergunto a vocês, o que é que vai sair daqui? Aqui, nada mais nada menos do que o Mercedes AMG Vision Gran Turismo Racing Series. E de que cor? Vamos ver. Fica bonito de qualquer cor, mas nós temos um propósito. E o nosso propósito é esta cor. Esta. Comprar um milhão. Está quase na nossa garagem. E esta cor porquê? Este vai ser o novo carro do Batman. O carro que Bruce Wayne conduzirá no próximo filme do Batman. E agora, a seguir esta compra e esta revelação espetacular, o que é que se segue? Test Drive. E o Test Drive vai ser espetacular. Numa pista espetacular, com o tempo espetacular. Interlagos e Sol. Chegamos o carrinho e vamos ver. Interlagos e Sol. Magnífico tempo. E este carro, Mercedes AMG Vision Gran Turismo Racing Series, foi criado para este jogo, para lá, Red City. Em colaboração com a Mercedes, em colaboração com a Mercedes, aquelas chamas espetacular. E está a ser construído um protótipo especial para o novo filme do Batman, em que Bruce Wayne, que é a personagem mistério, que não se sabe quem é o Batman, mas sabe-se quem é o Bruce Wayne, que é o Rico. Vai conduzir, porque ele é rico. E pode ter um carro assim de vários milhões. Este carro, tem um bom chassi, cola bem à estrada, tem ali uma grande asa traseira. Tem um bom motor, está muito bom. Está melhor do que o VGT normal. Porque há um VGT normal, que a gente já fez vários testes. E esta Racing Series, vai ser o novo carro do Batman, como eu já disse. É espetacular, muito melhor que o outro. Portanto, se tiverem um milhão, por várias razões, comprem este. Também porque agarra melhor, e porque é melhor de conduzir, e tem uma diversão espetacular. E depois, porque vai ser o novo carro do Batman, e a gente... Ah, sou o Batman. Yeah. Só tem um handicap, que é? Não tem a visão de dentro do carro. Só tem as vistas de fora. E então, este é um carro que tem... Dizem-o, vai ter... 5461 centímetros cúbicos. 599 cavalos. Espetacular. Tração traseira, 1300 quilos. Se calhar tem mais. Se calhar vai ser depois o híbrido, as baterias, mais pesadas. E pronto, estas vistas que são as normais, não tem aquela vista espetacular que deveria ser o interior. Pois é, pois é, pois se tivesse feito uma vista do interior, simplesmente só devia ser espetacular. Mas pronto, temos estas. Jogamos com estas. Desfrutamos destas. E divertimos-nos com estas. Espetacular. O carro é bom. O carro é muito bom. Se tiverem um milhão ou mais aí na carteira, podem experimentar. Já agora, se não tiverem um milhão e quiserem saber como é que os ganham, eu já tenho um vídeo que explica como é que ganham os 20 milhões, para ir buscar os carros de 20 milhões. E depois de ter os carros de 20 milhões, podemos ganhar estes. Que nos dão uma divoração espetacular. Estou a gostar muito desta condução. Estou a gostar muito desta test drive. E principalmente de vos revelar, a quem não sabia ainda, que este vai ser o novo carro do Batman, no próximo filme. Pessoal, muito obrigado. Até à próxima. E divirtam-se. E divirtam-se. E divirtam-se. E divirtam-se. E divirtam-se.